Quatro investigadoras da Polícia Civil da Bahia foram transferidas da delegacia onde atuavam depois de denunciarem um delegado por assédio sexual e moral. Quem vem contar essa história pra gente é a repórter Camila Tícia, ao vivo de Salvador. Olha, primeiro, muita coragem dessas mulheres, dessas profissionais, porque a gente sabe que denunciar um assédio é muito difícil, porque o machismo ainda rola solto e eles sempre se protegem. Conta pra gente essa história. Pois é, Débora, muito boa tarde a você e a todos, principalmente se tratando de um delegado dentro da Polícia Civil, né? Mas a atitude foi tomada, esse caso está em investigação e desde setembro que foi publicado aí no Diário Oficial a exoneração desse delegado. E de acordo com a Polícia Civil aqui da Bahia, essa atitude da transferência das investigadoras foi uma atitude, uma política institucional voltada justamente para a proteção e bem-estar dessas quatro mulheres, essas quatro investigadoras em resposta aí ao início das investigações sobre essa forma de violência. As quatro investigadoras, elas estavam lotadas em uma delegacia aqui de Salvador, no bairro do Nordeste de Amaralina. E então elas foram transferidas a partir dessa denúncia de assédio sexual e moral. Antônio Carlos Magalhães Santos é o nome do delegado, um delegado bastante conhecido, inclusive, que já rodou algumas delegacias e atualmente estava nessa delegacia do Nordeste de Amaralina, onde as quatro investigadoras estavam lotadas recentemente, mas aí precisaram ser transferidas por conta desse caso de assédio moral e também sexual. Elas procuraram aí o sindicato da categoria da Polícia Civil para fazer a denúncia e também relatar o que acontecia dentro dessa delegacia, como, por exemplo, toque no corpo claro, tocar o corpo de uma pessoa sem o consentimento dela e também diversos convites para passeios indevidos. Então surgiu esse pedido da transferência, que ocorreram de forma gradual após elas retornarem aí de licença médica. Eles aconteceram entre os dias 2, 12, 18 e a última transferência foi feita no dia 22 de outubro, na última terça-feira. Não foi informada para qual unidade elas foram transferidas, mas a Polícia Civil garantiu que elas estão recebendo um acompanhamento psicológico e que apesar do afastamento da delegacia Antônio Carlos Magalhães Santos, ele permanece no quadro de servidores aí da Polícia Civil da Bahia até que essas investigações sejam concluídas.